Esgoto Bom, eu sou o Adriano, sou professor da Faculdade de Geração Civil da Lincamp e a minha linha de trabalho envolve tratamento de esgoto e reuso. Então, não é esgoto algo positivo que a gente possa tirar algum recurso dele. E o tema da minha apresentação hoje é esgoto é uma fonte de recursos. Mas, no entanto, eu vou começar falando que o esgoto, que é isso aqui, ele é uma imensa fonte de problemas. O esgoto, ele... Por que ele é uma imensa fonte de problemas? O esgoto, ele, se eu beber essa água, quase seguramente eu vou ter algum problema com a doença de circulação hídrica. Se eu resolver tomar banho com esse esgoto, ao invés de me limpar, me lavar, se eu tomar um banho, sair limpo desse banho, eu vou ficar sujo. Se eu resolver lavar minha casa com esse esgoto, seguramente ela vai ficar mal cheirosa. Por outro lado, além de ser um maléfico, problemático para o ser humano, ele é maléfico e problemático para o ambiente também. Então, se eu pegar esse esgoto e lançá-lo num corpo hídrico, esse corpo hídrico, ele vai ser morto. Como o que ocorre no Tietê, no Rio Pinheiros, onde a gente tem um rio que tem água, que tem todas as características, porém é morto. Então, não dá, não tem vida ali presente. Ou se não, se nós fizermos tal qual é feito na área rural brasileira, se escabe um buraco no solo e lança esse esgoto nesse solo, do mesmo modo a gente vai guardar o esgoto ali dentro, ele vai infiltrar, talvez atinge o aquíferos, o aquífero subterrâneo, que vai poder servir de fontes de água para aquela mesma pessoa que colocou o esgoto ali dentro. Ou seja, essa pessoa indiretamente vai beber o seu próprio esgoto e indiretamente vai consumir, talvez, uma doença lançada ali para uma outra pessoa. O esgoto é um problema, problema para o ser humano, problema para o ambiente. No entanto, o tema da minha palestra é esgoto, uma fonte de recursos. Então, por que o esgoto é uma fonte de recursos também? Ele é uma fonte de recursos porque 99,9% do esgoto é água. E, atualmente, aqui a nossa região de Campinas, a região de São Paulo, tem um sério problema de escassez hídrica. São Paulo está passando por um momento de extrema criticidade, talvez a maior problema crítico da história da cidade. Ou seja, não tem água para beber, não tem água. Então, a gente vai fazer pouca água disponível para potabilizar, pouca água disponível para a indústria e pouca água disponível para a agricultura. Então, qual seria uma fonte segura e permanente de água? Esgoto. 99,9% teve é água. O que é material só, material, sujeira que a gente está agregando a esse esgoto? É, eu peguei mais ou menos, tirei, peguei esse esgoto, aí eu peguei e separei ele, que é a água, e aqui é a sujeira que está presente nele. O que é essa sujeira? É toda aquela, chega a nossa residência uma água potável, essa água potável utilizada, nós utilizamos no banho, no banho a gente tira a sujeira que está presente no nosso corpo e lançamos na água. Quando a gente lava o nosso prato, é a mesma coisa, eu tiro a sujeira do prato, coloco na água. Quando eu lavo o piso da minha casa, eu uso a água potável, tiro toda a sujeira que está presente no piso, agrego a água e lanço na rede de esgoto. Ou se não, também essa sujeira a gente agrega a ela quando a gente utiliza o vaso sanitário. Então, se a gente puder separar essa sujeira do esgoto, ou seja, a gente vai ter água e a sujeira separada. E aí, o grande problema de São Paulo é a falta de água. Porém, lá também tem muito esgoto. Então, se tem muito esgoto, tem muita água disponível. E aí vem a pergunta, essa água que eu vou ter separada do meu esgoto é segura? Sim. Hoje, a engenharia tem a capacidade de criar mecanismos, processos que tornam essa água segura. Tão segura que eu talvez possa utilizar o meu bebê, tão segura que uma indústria vai poder utilizar no seu processo produtivo, e tão segura que a agricultura vai poder utilizar também. Ou seja, onde há muitas pessoas, haverá muito consumo de água, haverá muita geração de esgoto e haverá muita geração de água. Ou seja, a gente consegue manter uma situação muito mais sustentável. Porém, a gente pode... Aí já tem aí o primeiro benefício, o primeiro recurso que eu consigo tirar do esgoto. A água. Posso agregar mais recursos ali desse esgoto? Aí a gente tem que começar a olhar para esse material sólido. O que é esse material sólido? É toda a sujeira que eu agreguei na minha residência, na minha casa. E, olha, seria a sujeira que eu tirei do meu corpo no banho, a sujeira que estava presente no prato quando eu lavei, e a sujeira que estava presente na minha residência, ou principalmente aquela sujeira que é o nosso resíduo, tudo aquilo que a gente usa no vaso sanitário, tudo aquilo que a gente lança no vaso sanitário. Ou seja, tudo aquilo que está presente na urina, tudo aquilo que está presente nas fezes. Então, em grande medida, esse material sólido, que a gente agrega à água dentro da residência, vem do vaso sanitário. E aí a gente tem... O que é essa sujeira que a gente está agregando no vaso sanitário? É o resíduo humano. E o que é esse resíduo humano? Toda a mesma empresa, qual é a característica do resíduo dela? Depende da matéria-prima que ela está utilizando. Nós, seres humanos, é a mesma coisa. O que é o resíduo que a gente tem no nó, que a gente gera todo dia? Depende da matéria-prima que a gente consome. E como que a gente consome a matéria-prima? Na nossa alimentação diária. Cabeça da manhã, no almoço e no jantar. Essa é a nossa matéria-prima que mantém o nosso corpo vivo. E qual que é a composição dessa matéria-prima? Sabendo a composição dela, precisa ter a composição aproximada do meu resíduo. Então, de onde vem essa matéria-prima, esse alimento que a gente utiliza diariamente? Ele é proveniente do... A gente pega esse alimento do café da manhã, como eu disse, do arroz, do feijão, dos vegetais, da carne, enfim, tudo aquilo que a gente está se alimentando. E de onde vem esse feijão, esse arroz, essa carne? Vem da agricultura. Então, é preciso plantar o arroz, plantar o feijão e criar o gado para gerar essa carne. E onde que é a base dessa produção? Para eu conseguir produzir arroz e feijão, eu depender de adubo. O que é o adubo? É basicamente nitrogênio e fósforo. Então, quando eu adubo a terra, eu vou criar condições para produzir arroz e feijão. Então, se a planta está utilizando esse adubo, esse nitrogênio e fósforo, na composição dela está presente nitrogênio e fósforo. Então, se o gado, o boi, a vaca, ele vai ser alimentado para a pastagem, essa pastagem também recebeu adubo, recebeu nitrogênio e fósforo. Então, quer dizer que o pasto tem nitrogênio e fósforo, quer dizer que a vaca também vai ter nitrogênio e fósforo. E tudo isso vem à nossa mesa, vem na nossa alimentação de água. Então, quer dizer que o nosso alimento de água, o arroz, o feijão, as verduras e a carne, indiretamente, tem um adubo que foi posto na agricultura. Ou seja, vai estar presente dentro dessa alimentação nitrogênio e fósforo. Então, se nós estamos nos alimentando nitrogênio e fósforo, nosso resíduo terá nitrogênio e fósforo. Então, quer dizer que esse nitrogênio e fósforo vai se compor ali no vaso sanitário, vai formar esgoto, que tem essa aparência. Aí, talvez, chegue em uma empresa, ou em uma estação de botão de esgoto, que vai separar a água desse material sólido. Então, esse material sólido, em grande medida, é aquilo que a gente somou a água e o vaso sanitário. Se o nosso resíduo tem nitrogênio e fósforo, seguramente aqui tem nitrogênio e fósforo. Então, opa, se eu pegar esse material e aplicar na agricultura, eu estou aplicando nitrogênio e fósforo na agricultura. Ou seja, eu estou aplicando adubo na agricultura. Ou seja, esse material sólido que está presente no esgoto tem adubo. Então, é mais um recurso que eu estou tirando do esgoto. Então, o primeiro recurso é a água. O segundo recurso é esse material aqui, que contém nitrogênio e fósforo, que é um adubo. Então, eu consegui ter dois recursos já do esgoto. Água e adubo. É possível tirar mais coisa desse esgoto? Mais recursos? Pode ser que uma cidade, quando eu estou tratando esgoto, a agricultura está muito longe. Para eu aplicar esse adubo na agricultura, é uma distância muito grande até chegar a ela. Talvez torne-se viável, inviável esse transporte. Mas o que eu posso fazer? Eu posso queimar isso aqui. Ou se não, uma outra possibilidade. Eu posso tornar isso aqui um biocombustível. Eu posso levar uma usina. Esse material sólido vai se transformar num gás. Esse gás eu vou poder colocar em cilindros. Esse cilindro eu vou levar, por exemplo, num ônibus. Colocar num ônibus. Da mesma forma que a gente usa gás nacional veicular, o GMV, que está presente no cilindro, é um gás. Eu vou pegar esse gás gerado a partir desse material sólido. Colocar num cilindro e colocar num ônibus para funcionar. Então a gente tem mais um benefício do esgoto, mais um recurso do esgoto. A água, o adubo e um biocombustível. Tem mais possibilidades para recurso? Tem. E isso é uma coisa relativamente recente. São pesquisas praticamente em 2014. A água, o esgoto tratado, essa água, ela tem uma certa quantidade de sais. Por que tem sais? Porque nós nos alimentamos diariamente de sais. O sal principal que a gente utiliza é o sal de cozinha. Naquela pitadinha de aço de sal, na nossa alimentação de alho, na salada, esse sal vai para o nosso corpo e vai estar presente no resíduo. Então aqui tem sais também. E cidades vitorâneas, o que eles fazem? Lançam nessa água, podem lançar essa água no mar. E o mar também tem sal. Então a gente tem, se tem sal aqui, se tem sal, tem essa área, pode ter essa área aqui dentro. Se tem sal, vai ter elétrons. Vai ter um potencial de elétrons aqui. Na água do mar, a mesma coisa. Tem um monte de sal. Tanto é que ela não é potável, quanto é que a quantidade enorme de sais que estão no presente. Tem muito sal, tem muito elétron. Tem um potencial de elétrons muito grande. Então, se eu poderia passar essa água, esse esgoto tratado num tubo dentro do mar, aí o que eu vou ter? De um lado, dentro do tubo, um baixo potencial de elétrons. Fora do tubo, eu vou ter um alto potencial de elétrons. O que é uma pilha de celular? Eu estou colocando dois polos ali. Um com uma alta potencialidade de elétrons e um outro polo com baixa potencialidade de elétrons. Quando eu coloco dentro do meu celular, eu estou fechando o circuito. Ou quando eu uso para acender uma luz, o que eu estou fazendo? Estou ligando os dois polos e coloco ali no meio uma lâmpada. Então, essa diferença de potencial gera uma corrente elétrica que vai gerar luz. Então, o que eu vou ter ali? Um lançamento do meu efluente tratado, do meu esgoto tratado, num corpo íntimo, no mar. Eu vou ter dentro do tubo, um baixo potencial de elétrons. externo a ele, um alto potencial de elétrons. Então, se eu pegar e colocar um fiozinho ligando o mar ao meu, minha água, esse esgoto tratado, eu vou ligar um alto potencial de elétrons a um baixo potencial de elétrons. Ou seja, eu tenho diferença de potencial. Se eu colocar no meio desse fiozinho aí, uma lâmpada, ela vai ser acesa. Ou seja, vai correr energia elétrica ali, dentro desse fio. Então, a gente consegue, me imaginando aí agora, uma cidade, talvez, como São Paulo, ou com o Santos, que está próximo ao litoral. Talvez só pelo fato de lançar esse esgoto no mar, esse esgoto tratado no mar, eu vou gerar um potencial, diferença de potencial, que vai gerar eletricidade, que vai poder abastecer uma parte da população. Então, a gente tirou aí, rapidamente, quatro fontes de recursos do meu esgoto. Isso aqui tem um domínio dessas quatro possibilidades de gerar recursos. Eu vou ter água, eu vou ter adubo, eu posso ter um biocombustível, eu vou ter uma fonte de eletricidade. Então, esgoto não é um problema. Isso é uma fonte de recursos. Obrigado.